A emoção até o final como foi o ano inteiro para nós, com o Fluminense aqui, com o Esporte Recife, com o Botafogo, com o São Paulo e outros que me fogem. Então a gente está muito feliz, eu acho que de uma maneira geral o público atleticano está muito feliz, está contente. Como hoje mesmo eu li na preleção para os jogadores, uma carta de uma pessoa que falou que hoje ele tinha o orgulho de comprar a camisa do Atlético e dar para o sobrinho, para o afilhado de presente. Coisa que há muito tempo que ele não conseguia fazer isso. Então se for pesar, no começo do ano, as faixas viradas, os gritos de time sem vergonha, tudo que a gente tinha contra, acabar um ano da maneira com que a gente acabou, é digno de muita festa e muita alegria mesmo, que a gente tem que comemorar até o final do ano e depois se preparar bem, porque o ano que vem a responsabilidade aumenta. E engraçado, Cuca, que a imagem do Atlético, que era altamente positiva, depois deu a querer ir, né? Mas nos dois últimos jogos a emoção foi forte para o torcedor do Atlético. Duas viradas, Botafogo 3x2 e hoje no Clássico 3x2, um vice para ser comemorado pelas duas viradas, né? Um jogão, um jogão, um jogão. Clássico, que é tempo que a gente não ganhava, um jogão, o Cruzeiro valorizou muito, a gente tem que enlotecer. E lá com o Botafogo a gente lutou até o último minuto, com homem a menos, viramos um jogo para lutar pelo vice campeonato, para nos dar um calendário melhor ano que vem, porque o vice esse ano, dia 23, o terceiro lugar tem jogo, que agora é o Grêmio. E o vice, só dia 13 de fevereiro, se tem um tempo bom para se trabalhar, são 23 dias, se tem 26 dias para trabalhar bem. E não afunila a volta, lógico, você tem que estar preparado para também ser o terceiro. Mas a gente está muito feliz porque hoje ganhando 1x0. Pênalti, perdemos o pênalti. O torcedor fica todo preocupado, eu também, né? Toma o gol de empate, aos 46 e 40. Eu peço, por que o juiz deu 2 minutos de acréscimo? Não podia dar um só, né? A gente não tomava o gol, né? Tá bom, então vem para o vice-teiro, já era para ter tomado o gol. Tinha dado bola na trave, não vamos reclamar. Vamos jogar melhor no segundo tempo, porque nós não jogamos nada no primeiro tempo. Não é o nosso time que está jogando, que a gente tem acostumado a jogar. No segundo tempo jogamos. Criamos, fomos para cima, o Cruzeiro vinha no contra-ataque, Perdi a gol, a gente ia, teve um expulso de cada lado. O jogo melhorou. E aí foi aquela emoção até o final, que a gente está acostumado a ver aqui na Independência. E graças a Deus mantivemos a nossa invencibilidade aqui. E com uma vitória em cima do maior rival, que valorizou muito, muito a nossa vitória hoje.